Hoje eu vou apresentar para vocês um dos fones de ouvido mais voltado para a música que mais me surpreendeu em anos, o Sony WH-1000XM3, a terceira versão desse aclamado fone de ouvido que também é um headset. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho e não se esqueça de deixar o like. Este fone de ouvido eu vou começar com um unboxing mais rápido para vocês enquanto eu comento um pouquinho sobre o produto. Ele é um headset wireless usando a tecnologia Bluetooth e é compatível com o Google Assistant, High Resolution Audio e sim, o áudio é espetacular. 30 horas de duração de bateria. Uma das únicas coisas que me incomoda no famoso AirPod é a duração da bateria. Bluetooth, wireless e o excelente cancelamento de ruído. Gente, isso aqui me surpreendeu absurdamente. Aqui atrás, algumas informações especiais que ele tem um processador desenhado pela Sony com cancelamento de ruído e áudio de alta qualidade e alto rendimento também. Ele tem um sistema que pode ser dobrado para guardar dentro de uma bolsa e o sistema de cancelamento de ruído que ele mede até a pressão atmosférica ao redor de você. É muito interessante isso. Se você fizer uma carga de 10 minutos você consegue 5 horas de duração de carga, tocando músicas em média de 30 horas de duração. Sistema de assistente de voz como a Siri e o da Google também. Ele vem com a conexão P2 que você pode usar em smartphones, televisores, computadores e afins. Vem um adaptador para avião, que é um adaptador duplo. O cabo USB já na tecnologia tipo C, que dá uma carga mais rápida. E ainda a bolsa de viagem dele que é muito resistente também. Sistema NFC para sincronização. São Sense Engine, LDAC, digital cancelamento de ruído, DSEEHX, que é o Digital Sound Enhancement Engine e Qualcomm APTX HD, que é a Qualcomm que faz esse processamento de áudio para esse headset. É muito legal o acabamento e a qualidade dele. Ele tem um aplicativo que você baixa no seu smartphone, iPad, Android, iOS e por aí vai. Que você pode simplesmente apontar a câmera do seu aparelho para esse QR Code e aí baixar o aplicativo. Vou deixar ele aqui na tela caso vocês queiram conhecer essa interface. Depois você liga ele e sincroniza o Bluetooth com o seu smartphone. Aqui dentro da caixa vem o fone, alguns papéis que é separando ele e os manuais de instalação. Um guiazinho rápido, aqui a nota da Sony, garantia. Aqui na caixa, como é que você guarda ele aqui dentro da caixa, eu tirei e guardei aqui dentro. Um guia rápido de instalação e algumas informações a mais. Nada tão importante assim de se mexer, é bem simples de utilizar este fone de ouvido. A case dele é bem reforçada, tem como você guardar alguma coisa aqui atrás também. O zíper dele em bronze, ele tem alguns detalhes assim. Aqui o headset e a case dele. Reparem que a case tem um local para guardar o adaptador para avião e aqui o cabo P2. E tem também o cabo USB tipo C, que eu utilizo aqui na mesa, mas é aquele cabo convencional que vocês já conhecem. Reparem que o headset, ele pode ser dobrado. Ele tem esse ângulo aqui, como do lado de cá, para você guardar. O ajuste dele é bem grande, então para quem tem a cabeça pequena, como o maior atende normalmente. Eu uso ele no ajuste 3 aqui, que é neste ponto. E aí é o tamanho ideal para mim. Reparem que ele tem essa torção para você poder colocar ele no pescoço dessa forma. E aí não te incomodar tanto na hora que você tira ele para usar. Aqui embaixo ele conta com a conexão P2, o botão de ligar e o botão de redução de ruído, para você escolher como você quer que ele trabalhe. Simples assim. Você aperta o botão e fala cancelamento de ruído. Gente, é tão perfeito esse cancelamento de ruído, que o som do meu computador, vocês na edição não escutam tanto assim, porque eu tiro esse ruído, mas com ele a sensação é que meu computador está desligado. Ele corta completamente o som externo. Ele tem a opção de quando você estiver fazendo caminhada com ele, você pode colocar para não ouvir a voz das pessoas, não ouvir o som dos carros que estão passando próximo de você, ou não ouvir nada. Você pode definir esses níveis de cancelamento de som externo, e claro, cancelamento de ruído. Ele detecta até se você está sentado ou se você está caminhando. O software te dá todas essas opções de configuração. E pelo aparelho, no apertar de botão, você muda também entre essas opções. O som é extremamente cristalino, ele não é pesado, é um headset leve e muito confortável. Aqui ele tem as informações do lado L e R. A sensação é que a espuma que tem aqui dentro é semelhante àquela espuma da NASA, do travesseiro da NASA, é muito confortável. Agora, como nem tudo é perfeito, quando você usa um headset que tem esse material semelhante a couro, até um comentário interessante para vocês, todo mundo é apaixonado com aquele headset, o Strix 7.1 Real da ASUS. É um headset, sim, muito bom. Já tem alguns anos que eu tenho ele. Ele tem uma coisa que me incomoda nele, eu já fiz até review pós-uso dele, quando você mexe nessa junção dele, na cabeça, sem estar ouvindo algum som, ele dá um certo ruído do atrito dessa emenda, porque é muito colado um no outro, então chega até a arranhar na parte interna, e isso acaba te incomodando um pouco. E ele informa que esse material é como se fosse um couro, mas na verdade não é. Mesmo demorando mais tempo para deteriorar, ele começou já a dar aquela descascadinha nesse material. E quando isso começa a acontecer, efeito do suor ou do próprio tempo de uso, vai ressecando, vai endurecendo, e começa a descascar quando o material não é couro de verdade. E com isso, acaba perdendo esse efeito de abafar. Todo headset que é para abafar o som externo, ele é desse material. Não tem como ser de tecido, pelo tecido vai passar o som. E aí, não vai abafar, não vai tirar o ruído, como você pretende que tira. Então, acaba sendo obrigatório isso. Mas o material acaba suando. E é o que acontece aqui. Então, para exercícios, fazer caminhada, corrida, eu acho que vai acabar incomodando, para quem tem problema de suar o rosto. Então, é um problema que, para este caso, eu acho que não seria ideal. Agora, uma caminhada, ou usar dentro de casa, estar tendo conversa, para jogar, é excelente. Você consegue se desligar completamente aos sons externos no ambiente. Eu gostei muito de usar ele para jogar. Para jogar online, já é um caso à parte. Por quê? Como é um headset Bluetooth, o tempo de resposta, eu acho que não é tão bom. Ele chega a dar algumas falhas pequenas no áudio. Para você jogar um jogo offline, sem estar conversando com alguém, é perfeito. Lembrando, ele acaba reconhecendo como dois dispositivos Bluetooth. Um headset, que seria para conversação, e o sistema estéreo, que seria para o jogo. Esse sistema estéreo, a comunicação é mais rápida, e a qualidade é maior. Então, você tem uma qualidade excelente para jogar com ele, mas não levando em consideração, você jogar online, batendo papo. Para jogar offline, é perfeito. Não tem nada melhor que isso aqui. Nem aquele 7.1, que tem a qualidade de som 7.1 real, mas perde um pouco nesse cancelamento de ruído. mesmo tendo a espuma e sendo bem grande, ele não abafa o som como esse aqui. Por quê? Pelo sistema que ele tem eletrônico, ele tem até uns furos aqui, que são microfones para captar esse som externo, e aí abafar por completo todo o som. Ele é um headset leve, não pesa na cabeça, não incomoda, é extremamente confortável. O formato dele para a cabeça pega muito bem. Ele não é tão grande aqui, e é bem firme. Então, fica perfeitamente acomodado na cabeça. Não faz ruído algum quando você movimenta, e não incomoda você tombando na cabeça, ou algo assim. Reparem que o pouquinho que eu coloquei, por estar gravando iluminação, já deu um pouquinho de suor nele, e ele já pega isso, já acaba incomodando. Mas ele não chega nem a marcar ao redor do rosto, de estar pressionando. Ele não aperta a cabeça. Então, sim, é um headset excelente. Sinceramente, é o melhor headset para música, e para jogos com exceção de jogar online, como eu disse. Maravilhoso. Fiquei apaixonado com ele, principalmente pela longevidade da bateria. Pode ser usado tanto no PC, como iPhone, como iPad, como Mac, em qualquer aparelho que tenha conexão Bluetooth. E detalhe, você pode conectar ele no seu celular, e no computador ao mesmo tempo, se alguém ligar no seu celular, você consegue atender por ele, e continuar usando ele no PC. É muito legal ele ter essa função, com múltiplos aparelhos. Mas ele vai conectar o formato headset com o celular, e o formato estéreo com o PC. Do lado dele, ele conta com uma área touch, que você consegue, passando o dedo para frente, mudar para a próxima música, para trás, para a música anterior, para cima, para aumentar o volume, para baixo, para baixar, ou dois toques, para você pausar a música. Outro detalhe muito interessante, é que se você está com ele na cabeça, e usando o cancelamento de ruído, e alguém vem falar com você, você não precisa tirar ele da cabeça. Você só leva a mão inteira do lado esquerdo, e aí ele libera o som de entrar, captado pelos microfones, e aí você escuta perfeitamente, o que as pessoas estão falando com você, sem precisar tirar ele da cabeça. Só leva três dedos aqui na lateral dele, e ele já detecta que é para ativar isso. É muito prático e muito bem feito. O valor desse headset é um headset premium, é um headset realmente mais caro, mas ele estava no site da Sony, com preço semelhante ao preço americano dele, valendo mais a pena comprar ele pela própria Sony, do que no mercado livre, por exemplo, onde saía na faixa de uns mil reais mais caro, sendo importado por terceiros. Porque a Sony está com o preço, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, muito competitivo para o produto. O site da Sony, infelizmente, eu fiquei extremamente incomodado com o atendimento deles. Eu fiz a compra do produto, constava que tinha ele em estoque, uma vez até fui comprar, não tinha mais. Quando eu vi que voltou em estoque, eu fui comprar, mas na verdade não tinha em estoque. Levaram dias para faturar a nota, e aí importar o produto para poder me enviar. Levou mais ou menos uns 15 dias para o produto sair da Sony, para poder vir para mim, e aí mais o tempo de entrega. O site deles não responde direito, o atendimento é horrível. A Sony, que é uma empresa que vende produtos de extrema qualidade, está uma vergonha no atendimento do site deles. Sinceramente, um dos piores que eu já tive. Um descaso absurdo com o consumidor. Mas o produto em si, estou falando de duas coisas relacionadas à Sony. Um é o atendimento da Sony Brasil, que não cumpre a forma como poderia cumprir, já que é uma empresa que supostamente vende produtos de extrema qualidade, não atende da mesma forma. Mas o headset é maravilhoso. Só tem que separar essas duas coisas. A experiência com o produto, a experiência com a loja. Mas, quem tiver interesse em comprar, pode comprar de olho fechado, que vocês vão ficar extremamente satisfeitos com a qualidade desse produto. Para mim, em qualidade de som, o melhor fone que eu já utilizei. Sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem deixar aqui embaixo as perguntas e dúvidas relacionadas ao produto, que eu terei um imenso prazer em responder vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!